Hoje o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que o governo pensa numa política de longo prazo em relação à ajuda federal para combater a violência no Rio de Janeiro. O ministro esteve no Rio de Janeiro para o anúncio de um projeto de alargamento de trecho da BR-101 que liga Niterói na região metropolitana à Baixada Litorânea do Estado. Moreira Franco falou que não vão faltar recursos para o apoio das tropas federais à política de segurança do Estado. O presidente Temer tem a noção da gravidade do problema da segurança pública que nos afeta a todos. E a orientação dada pelo presidente Temer é que essa política não seja uma política de um ano, mas uma política de dois, três, quatro, cinco anos. O necessário para que nós, você, eu e aqueles que moram, que vivem, que amam a cidade, o Estado, todos nós possamos viver com segurança. Então vai ter o apoio necessário.